Música 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 Calando, acredita? Quando eu era criança eu vinha nessa praia A areia ia até lá na frente, mano. Depois os caras falam que não tá derretendo a geleira. Derrete a geleira, velho. Ó o mundo bonito. Daqui a pouco vai subir o nível, né? E a maré sobe de um jeito, irmão. Chega a bater onda lá em cima. Vamos desmascarar o filho da puta então que tá jogando latinha no chão. Vamos desmascarar, vamos trabalhar. Vamos embora, vamos procurar aí, ó. Opa! Opa! Tem coisa aqui, caramba. Já achou o bagulho? Tem coisa aqui. Vamos entrar em ação, então. Calando, tem coisa aqui. E agora? Vai, vai trabalhar. É aqui que é o carvo? Aqui, aí mesmo. Aqui? É mais aqui, ó. Sabe o que a gente precisava? Da peneira. Foda-se, né? Precisava mesmo. Pô, será que a gente tá pegando metais inexplorantes? Joga mole um pouquinho com o do mar. Se eu não querer calmar... Nossa, olha lá. Quando eu como um sanduíche que tá caprichado de cheddar, eu faço um cocô parecido com isso aqui, ó. Vou falar real pra você, Calando. Deca esse negócio de e-book, hein? A última vez que eu caguei duro foi em 2016. Vai, procura pra cá. Vamos fazer... Nós somos a Blitz e os metais são os carros bêbados. São os caras bêbados que vão pro bar beber e dirigir depois. Depois de um jogo do Palmeiras. Depois daquele jogo de decisão. Depois daquela pelada. E eu falo mais pra você, imagina se a criança pisa no prego e arranca o pé fora. Aqui? Aqui. Aqui nesse lugar. Aqui. Na moral, calma um pouco. Não pegou, Calango. Tá aqui ainda? Tá aqui não, tá no chão. Ô, mas sabe o que aconteceu? O quê? Molhou a peneira, não tá peneirando mais. Calma, calma. Cansei já. Mano, eu vou fazer uma fita. Eu vou anular o metal que a gente não quer. Entra. Calango, não tem nada. Ué? Anulei o metais. Sabe o que eu acho? A areia faz cristais cristalizados. E os minis cristais às vezes podem conter um pouquinho de iron. Escrita ali. Tava até no manual os caras falando assim, ó. Tem vários metais que às vezes não é legal. Aí você vai lá e dá uma filtrada. Eu tô vendo um aqui, ó. Dentro precisa de detector. Esse aqui, ó. É metal ou é alumínio? Ih, calango. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai lá, põe lá. Não tá querendo pegar. Passou batida, hein? Passou, mas é de propósito. Falaram no manual que tem que andar assim, ó. Toma o sino. Enquanto a gente tá aqui, as geleiras continuam derretendo, cara. Achou alguma coisa? Opa. Achou alguma coisa? Calango. E aí? Vai mais pra direita. Puta, bem nessa plantinha aí. Acho que é aqui. Mano, sabe o que eu acho que tá rolando? O quê que você acha que tá rolando? Esse bagulho aqui, ó. Tá ligado? A peneira tá dando problema, calango. Como assim? Achei uma camisinha. Na moral? Olha lá. Só que o pinto tem que ser meio oval, né? Mano, aqui tem calango. Aqui. Pode ir pá. O X marca o tesouro. Pensa aqui. Segura isso aqui. Vou trabalhar um pouco. Não, não. Deixa eu trabalhar um pouco. Vou lavar a peneira pra nós. Vou lavar a peneira pra nós. Fala, meu parceiro. Opa. Tudo chique? Tudo bem, graças a Deus. Você já achou algum ouro que você pareia? Outro? Não entendi. Você já achou algum ouro que você pareia? Cara, acredito que nunca. Primeira vez. Tô tentando mudar de vida. Tô tentando mudar de vida. Comprei esse negócio na internet. Se eu achasse, eu não gosto, tá viu? Mas então, qual que é o negócio? Ele tá mentindo pra nós, hein? Eu achei uma camisinha aqui só, ó. Achou esse negocinho só. Mas nem metal é, mano. Tô achando que tá furado esse negócio. Não tô atando, certeza que tá aqui? Deixa eu ver. Mas tá vendo que ele tá alegando que tem um negócio aqui, ó? Tá aqui mesmo, ó. Esse meio aqui, ó. Ó, aqui tá mais forte. Olha só. Aqui, Calan. Aqui. Agora já mudou. Antes era aqui, mano. Aqui? Aqui? É. Não, mas pode cavar mais, Calan. Com mais vontade. Desse jeito não vai arrumar nada. Sorte que você trabalha com internet. Imagina um rapazinho desse precisar todo dia acordar cedo pra resolver as coisas. Tá lascado, ó. Não resolve nada. Rapaz, a vida é jogo duro, né? É, não é fácil, não. Deixa eu continuar aqui. Cava aí pra nós um pouco, então. Não tô. Não tô. Cava aí pra nós. Segura. Qual é o de vocês que acham mais rápido? Não, nós tem que achar um trem, hein? Lógico, alguma coisa. Aqui, aqui, aqui. Então vai, ó. Ó. Não é possível não achar nada hoje. Peguei um bagulho. Será que eu tô emitindo radiação? Como? Ai, calando. Ele tá pegando a pá. Será que é isso? Fica longe. Opa. Tá no C, tá no C, rapaz. Tá no C. Opa. Não faz nada, né? Nunca encontrou. Não, se não achar, nem joga no peito seu. Dá nada? Presta pra você, não? Presta. Então pronto. Aqui tem um bagulho. Tem? Ó. Tá, desliga agora que não é vai achar. Segura aqui. Mano, não é vai achar, calando. Seja um prego na areia, não é vai achar. Se quiser pegar o cimento do CP2 e jogar aqui depois, tá feita a massa. Vou dar uma saída no soco com o cara aqui. Quem será o próximo ex que virá aterrorizar a casa? Perguntou do Celi. Ele apitou, juro por Deus, cara. Mano, você não tá configurando esse trem direito aí. Você viu o tutorial no YouTube? Eu tô falando sério, eu vi o que ele falava. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem vários tipos de metal. Peraí. Entendeu? Entendi. Vários tipos de metal. E aí eu escolho qual metal que eu quero anular pra fazer um filtro, entendeu? Opa. Ó, apitou no bronze. Tem algo de bronze ali? Eu não vi nada de bronze. Eu acho que esse trem aqui não funciona. É igual aqueles bagulho de mandar SMS pra você ver fantasma na sua casa. Entendeu? Mas custou 400 reais? Dinheiro seu, dinheiro meu. É todo o dinheiro que a gente ganhou do canal até hoje. Deixa eu procurar, você não tá sabendo procurar. Opa. Será que alguém já pensou nisso antes de nós, Calando? Será que já pegou tudo os mineiros? Porque assim, né? Pensou em fazer e tornar o mundo um lugar melhor. Vai que alguém pensou antes da gente. Chegou aí mais cedo. Vai ver umas três caveras onze. Os justiceiros do Twitter, né? Quer dizer... X. Quando você tá vendo um vídeo lá no Twitter novo que se chama X, você tá vendo um X-vídeo? Aqui tem aqui, ó. Deve ter que tanto, deve ter que tanto. Amigo, mas tem aí mesmo? Então dá pra nós, não é? Achou? Achou, né? Aqui tem moedas. Vou colocar aqui pra vocês acharem. Joga uma no chão pra nós fingir que achou. Amigo, nós tá a manhã toda garimpando a praia, nós não achou nada. Se você colocar a moedinha no cantinho, nós finge que veio assim, nós finge que achou. Nós comemora junto. E aí você pega a moeda de volta. Mas pô, esconde da gente. Faz o seguinte. Vire aí de costas. Vai. Calando, tô sentindo essa área aqui, hein? Pô, essa área aqui tá promissora, hein? Não é possível. Mas tem que ligar o bagulho, Calando. Tá ligado, tá ligado. Tá desligado, hein? Calando, quer desativar os filtros pra ver agora? Bras forte, mano. Tô treinando. Ó pra você ver o peito também. Põe a mão, peraí, peraí, põe a mão no peito. Legal. Opa! Aqui, aqui. O X marca o tesouro. Perdemos a moeda do cara, calando. Perdemos a moeda do cara. Ai, cuspi. Você aceita a pix? Nós tamo perto? Tá longe. Tá quente? Tá frio ou tá quente? Ah, cara. A gente não vai achar nunca. A gente não vai achar nunca. Faz de novo. Lá. Por aí. Acredita? Isso aqui, na verdade, é de cozinha, cara. Peguei da minha mãe. Caraca. Pô, você não tá sabendo procurar. Então vai, eu sento. Vai com a mão. Vai apalpando. Ah, vamos perder a moeda do cara, velho. Deus abençoe, viu? Vai me dar? Eu faço questão de ir lá lavar a moeda pra você, tá maluco? Só esperar ele voltar ali que vai lavar a moeda. Aí sim. Amigo, obrigado. Aqui, os caras passaram aqui e eles... Temos isso aqui, ó. Que é dos profissionais daqueles. E acharam coisa? Acha. Acha muito cordão de ouro, né? Anel, aliança. Não, eu não achou nada. Tem gente aqui que achou um cordão. Valia 30 mil reais o cordão. Não é possível. Aí encontrou. Você vê, nós demorou meia hora quase pra achar uma moeda que eu sabia a localização dela. Aqui, por mim, não existe, hein? Nós pegamos o drone, Calango. Começamos a jogar bola e faz uma baixadinha. Mano, todo mundo pira em imagens aéreas. Ó, nova, ó. Já dá pra escorrer o macarrão aqui já. Quer dizer, tem um pedacinho de cocô aqui, mas... Calango! Gustavo Scat gosta. Oi. Aqui. Mano, mas vai com a mão igual eu fiz pra achar a moeda. Mas você vai jogar fora o tesouro. Tá aí ainda? Tá. Mas vai assim com a mão pro burano. Opa! Uh! Achou uma tampinha. Mano, que bala hora. Yes! Achamos, achamos. Objetos encontrados. Mano, tá funcionando, ó. Consegui ver o bagulhinho. Tá aqui ainda? Deixa eu ver aqui. Opa, opa! Hum... Opa! Hum... O metal do alumínio da embalagem. Do ketchup. Será que é isso? Mas o nosso trabalho não é esse, Calango. Tenta detectar isso aí. Oiá! Mano, tá funcionando. Objetos encontrados, galera. Ketchup. Pô, é vocês mesmo. Eu esqueci, caralho, mano. Da hora, mano. Eu sou o Calango. É, o Calango! Ele é o zero. Eu sou o zero. Sabe, cara? Pô, vamos tirar uma foto. Agora, vambora. Tá maluco. Se nós passarmos isso aqui no sua cara, acho um mundo velho metal, hein? Arranja aqui e dá pra tirar um ferro velho. Aí, vamos tirar uma série agora. Percebe? Me sorrindo. Aí, bora, bora. Sai boa foto. Tá! Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá satisfação, irmão. Achamos isso aqui até agora. Pô, achei que vocês tinham achado ouro aí no bagulho. Achamos uma tampinha e um pedacinho da balada de ketchup. Da hora. Direto. Diretão, não. Mas tipo, não é com vocês. Pode crer, da hora, mano. Eu sou o zero, hein? Valeu. Tá satisfação, meu irmão. Tudo de bom. É nóis. Não, define primeiro uma localização. Aqui? Mais aqui, assim, é isso. Viapá. Ó, tem tampinha aqui também. Ô, mas na moral, se liga. Sete horas, São Paulo joga. Tem sul-americana. Nós estamos com um gol a menos. Um gol a menos, não. Nós estamos perdendo lá fora. Lá fora de casa, por um gol. Nós temos que buscar o jogo. Maior crise, mano. Ganhamos do Palmeiras, perdemos todas. Deixa eu ver, Calando. Tira a pá daí. Quer ver aqui? Vem aqui. Ah. Outro cat-shoe que deixaram pra trás, Calando. Vem cá. Aqui, ó. Aqui. Aí. Sumiu. Tá rolando. Baixou a sensibilidade e começou a achar coisa real. Mais uma tampinha. Rock and roll. Oi, amiguinho. Ó o milim cheirando. É a fralda enterrada, cara. Mano, tá rolando até. Tá rolando. Mais uma tampinha pra nossa coleção de tampinhas. Tá rolando. Uma fralda da criança. Uma fralda de cocô. Deixa eu procurar agora, cara. Pega a pá aí, a pineira. Tô ficando entediado. Mais beijando a areia, Calando. Tá me contando uma anedota aí. Hein? Eu acho que tem um abacaxi aqui, Zero. Abacaxi. Pô, eu vou enterrar o relógio a minha unha aí. Vou enterrar. Você vai enterrar? Filma, vou. Uh. Vai ser bom, hein? Foi no vídeo pra ver. Uma antártica agora. Ah, ah. Vou enterrar o relógio. Vai enterrar? Vai enterrar o relógio? E aí a gente filma? Aí filma? É. Dá esquema? Dá esquema pra caralho. Eu vou fechar o olho e vou tentar achar. Vai lá, vai lá. Ê! Ô! Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Enterrou fundo? Perdemos o relógio da minha, Calando. Perdemos o relógio da minha. Calando, não tá aqui. Mas você não tá procurando direito, cara. Perdemos o relógio. Perdemos. Deixa eu passar de novo. Tira a primeira daí. Agora fica pra nós, né? Mas não é combinado com o relógio? Achamos o relógio, mas foi forjado. Gente, mas agora vai ter que jogar uma aguinha, eu acho, hein? Filmou. Filmou, obrigado, amigo. Valeu. Valeu, valeu. Aqui, ó. Aqui é capaca, Calando. Pô, não era pra ser tampinha esse bagulho aí, não, hein? Se tiver um bagulho aí. Não é tampinha mesmo, não. É laca de lata. Me fudeu. Ah, mano. Mais perto do chão. Tem coisa aí, Calando. Nossa, aqui tá acusando que tem alguma coisa de suspeita aqui. O que que você está escondendo atrás dessa lona? Confessa que é a polícia! Tô brincando, tô brincando, brincadeira. Conteúdo pra câmera. Nada, só tampinha. Só tampinha de cerveja. Mas se a gente achar, vou trazer pra você uma jóia. Vocês são youtubers? Nós tá tentando, mas não acha nada? Se achasse o vídeo ia ficar legal, mas não achou porra de latinha? Acho que nem pro ar vai vir o vídeo. Tô tentando. É óbvio. Mas se nós tá tentando aí, você já ganha o seguidor, pô. Aí sim, é verdade, é verdade. Tem que ser zoeiro. O brasileiro é... É marbito. Também pro Brasil é o rei do milho, né, moça? É, nós é zica. Nós temos a melhor comida. Nós temos o melhor povo. Nós não tem terremoto. Nós não tem... Como é o nome daquele bagulho que faz o vento? Furacão. Furacão. Ciclope. Nós temos terra boa pra plantar um verdinho. Aqui tem... Tufão. Tem o que? Tufão e Carminha. Já assisti a novela? Não, é só o Tufão e Carminha. Só o Tufão. É... Ciclope, né? Troca até que sim. Obrigado. Ah, mano. Foda-se essa merda aqui. Não acho nada. Não vai ter, né? Desisto. Vamos deixar pro santo. É, vai. Vamos deixar pro santo. Ó, vou passar o desmão pra vocês, mano. Hã? Quando vocês acharem algumas coisas da hora, vocês vão lá na pedreira. Lá, ó. Lá, calma. Mas nós procuramos lá, você tá falando? Desde o começo até o final. É, mano. Pedreira. Pior mesmo. É, onde tem... Alguma coisa tem, parecido. Galera, vai lá no mato fazer por sacanagem. Ai, ai, ai. Deixa o brinco cair no chão, não é? É. Os maconheiros não vão lá na pedra fumar o baseado? É. Nós tudo, tá? Ali tem uma boca de... Tem. É uma manga rosa. Essa é a coisa de quem fecha com o bafomé. Na minha cabeça nós ia voltar cheio de anel corrente. Nós só tá achando tampinha. Tá achando nada. A tampinha mostra? Tampinha mostra. Tampinha mostra. Tampou? Diz que mostra bronze, diz que mostra prata. Aí mostra prego. Pregos? Mas daí tem como nós arrancar o que nós não queremos, entendeu? Daí nós arrancamos o prego, coisinha pequena. Ah, você tira. É. Moça, que situação, cara. A gente achou que ia sair daqui hoje. A esperança é de achar um anel. A intenção era mudar de vida hoje. Vender uma corrente aí e comprar um Astra. Não foi nessa praia. Uma vez ele me deu uma aliança que eu perdi a minha casada. Acabou de me dar um perdido mais. Você lembra onde foi mais ou menos? Vai procurar. Ah, mas faz 30 anos. Não, mas Deus sabe. Escreve. Ele sai de perninha torta. Senão cavar fundo não é. Vem com a minha? Ah, não. Então tá caminhando. Toninha pra frente aqui, né? É a próxima ali. E o Pelé morava ali antigamente lá, lembra? Quem? A Xuxa, o Pelé, quando eles eram juntos. Tá vendo aquela escadinha lá na frente? Ah, sei. Vocês são da onde? Camila. Ah, não. Então não vai saber. Aquela escadinha, ó. O Pelé morava. Morreu, né? Pô, mano. O bagulho fala que tem bronzo. Eu queria achar uma coisa valiosa, mano. Mano, eu acho que a bateria tá ciscando. Por que que eu falo isso? Eu desligo e ligo? Ó, liguei. Vambora. Meteu o pé, Galão. Que? Não bora pra casa. Nada, né? Sabe o que é o pior, Galão? Que? Queimbrou o braço. É, o meu cansou também. Sorte que tem dois. Mano, pior que pode. Tá calando. Nessa área aqui, o pai vem com a criança. Ah, filho, brincar na água. A mãe lá, sentada, tomando cerveja. Não, pai vai com ela. Não sabe sozinho. Porque das ondinhas, toma criança. Perde o anel. Perdi o anel. Ah, meu primo é feito ele o óculos. O óculos era de placa, não ia baixar. Ê? Ê? Assim mesmo? Aqui? Aham. É fechado com o bafomé, não? Não. Mas, meu amor, não dá mais pra você. Tanto faz. Eu espero. Já fui. Quero a felicidade saber, na verdade, quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão. Ainda mais pelo meu coração. E ajude a voltar a viver. Preciso que seja você. Eu vou fazer um leilão. Ainda mais pelo meu coração. E ajude a voltar a viver. Não, nossas tampinhas. Ô, quem será que comanda? Maior tempão sem vir. Do nada veio. Você viu que só foi chegar perto da água? Realmente, acho que você comanda, mano. Isso aqui é que comanda os mares. Tem uma fita aí, não tem? Ó, mas tá falando que tem um negócio aqui. Aonde? Aqui, ó. Tem uma agulha aqui, ó. Vai, vai. Deixa a busca aí. Mas tá vindo desde Itabambuca. Praia por praia. Tem uma semana. É mentira, é mentira. É mentira. Vai, vai, vai. Alguma agulha vai sair aí. Esbarra, tá louco? Se for é nosso. Nosso não, é de vocês. Mas e a pizza sair ou não sair? Pizza? É lógico, picanha. Portuguesa. É. Quatro queijos. Qual mais? Com borda de catupiry. No outro dia depois caga 3,5 kg. Isso é foda também. Não, situação do caralho, cara. Acordamos cedo, planejamos vir pra cá. Não, vamos voltar, vamos catar correndo de ouro pra mudar de vida. Com uma porra nenhuma. Com dor no braço com esse bagulho, fica enchendo o saco. A mulher falou que eu sou lindo, cheiroso, gostoso, aplumado, ajeitado. Nunca vi um Nestlé na vida tão gostoso, tão cheiroso, tão lindo. Ô, olha aqui. Ô, bombeiro. Tem melhor vendedor que eu na praia? Não tem. Olha lá. Qual que é a fita? Ele falou que te ama. Quem me ama? Ele. Você acha que ele lança um beijo na minha boca agora? Ah, não pode. Se foda? Vamos lá, irmão. Ei! Ei! Chama aí. Vou me disfarçar. Não, 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 não. Você que fala, você que fala. Quer falar um negócio pra você aqui, amigo? Alemão, nós queremos te dar um beijo. Nós queremos te dar um beijo. Não, eu não. Não? Não quer? Não, mas nesse quer te dar um beijo. Nesse quer te dar um beijo. Ah, nós, nós. Não, deixa aí, meu irmão. Deixa eu trabalhar. É, o som aí tá bonito ali. Tá bonito? Dá um beijo aqui. Já tomou alguma coisa hoje? Não vou dar um beijo no seu pé, não. Sai fora. Tem alguma coisa aqui, peraí. Verdadeiro tesouro são as amizades que a gente faz pelo caminho. Galera, depois de uma tarde na praia tentando pegar coisas com o detector de metal, a gente não avançou muito. Qualquer vídeo que você vê de alguém fazendo isso é completamente forjado. Eu acho muito improvável que tenha achado objetos valiosos ali na areia. Tô brincando, é até provável. Ah, mas o detector de metal que vocês compraram é muito vagabundo. Eu fui na internet, calando. O mais barato era 40 reais. Não era nem detector de metal igual o nosso. Ele era aquele bastãozinho que você vai. E aí eu vi uns vídeos no YouTube. Normalmente o cara tem o detector e o bastão. Detector apitou, ele chega com o bastão pra garimpar o lugar exato. E aí o nosso, mano, não era mais barato, mas também não era mais caro porque começava em 80 reais e ia até 15 mil reais. E o nosso custou pouco mais que 80 reais. Então vamos mostrar aqui o que a gente encontrou depois de uma tarde inteira. A gente tá indo pra casa agora. O que que a gente encontrou, meu amigo? Desculpes. Vai retirando da sacola e falando. Uma unidade de tampinha Corona Extra. Uma unidade de tampinha Corona Extra. Não vou ficar falando das marcas também não, né? Para, para, para. Uma unidade de tampinha da Original. Uma unidade de tampinha da Original. Duas unidades de tampinhas da Original. Três unidades. Três tampinhas da Original. Tamo ganhando aí a Original aí. Tá ganhando. Skol Beats. Skol Beats. Um laque. Opa, uma tampinha de lata. Provavelmente da Guaraná Antarctica. Heineken. Ragne. Uma tampinha da Heineken. E mais uma da Heineken. E outra da Ragne. Um laque dentro. E com mais uma tampinha de lata. Mano, você acha que não vacilou? Não, calma. Opa. Tem mais. Mais uma Ragne. Mais uma Ragne. E com isso encerramos. Seu cu. Teve embalagem de ketchup ainda. Cadê a embalagem de ketchup que a gente achou? Foi mais de uma mano. Foi duas. Na verdade foi uma embalagem de ketchup. E a outra foi a lasquinha da orelha. Sabe a orelha que você arranca? Pra tirar o ketchup. Beleza. Então fizeram desfeita do nosso achado. Ah lá o ketchup. É malandrão. Dezoito facas na mão. Que é fake mano. A galera que vai garimpar a praia e acha um monte de coisa. É fake. Mano, eu falei aquele negócio do preço lá. Que eu quis dizer que talvez o nosso negócio não seja bom, calango. Mas ele funcionou mano. A gente tentou lá e pegou o relógio do rapaz. A gente pegou o relógio do rapaz. Achou o relógio do rapaz. É verdade. Acho que a gente só deu azar mesmo. Acontece né. Sabe que eu to puto calango? Confesso que eu tomei pá. Que? Olha o GPS aqui. Não precisa filmar se quiser. Que hora que fala que a gente vai chegar? 19h31. As 19h começa o meu São Paulo. Conto São Lourenço. 1x0 né, perdeu lá fora. Paia mano. Fade to black. Ele também está no ar e é pro nariz. måske final está meitando ar e é pro ar. Não, não.